Você comia muito isso na sua infância? Vote no passado com essa receita. Aproveita, clique no botão curtir e comente aqui embaixo. Eu amo receita fácil porque hoje é um doce maravilhoso, super fácil. Em um bowl vamos colocar 12 gramas de gelatina incolor. Em seguida vamos colocar 5 colheres de água, isso mesmo, água em temperatura ambiente. Misture muito bem para dissolver a água na gelatina. Quando chegar nesse ponto aqui, só reservar mais ou menos aí uns 5 minutos. Depois vamos colocar 1 xícara de água quente. E com o auxílio de uma batedeira, vamos bater muito bem essa receita, pessoal. Deixe chegar nesse ponto aqui, parecendo uma grande espuma. E vamos colocar agora 2 xícaras de açúcar, porém vamos colocar 1 xícara de cada vez. E galera, antes que eu me esqueça, coloque aqui nos comentários de qual cidade você está vendo esse vídeo hoje. E vou mandar um grande abraço especial para você. E também gostaria de perguntar para vocês se vocês gostam de receita doce ou receita salgada. E qual receita lembra a sua infância? Essa receita aqui me lembra muito a minha infância, quando eu ia no mercadinho e pagava apenas 25 centavos por essa receita. Então está pronto, pessoal. Depois de bater muito bem com a batedeira, esse aqui é o ponto. Vamos levar até uma forma, vamos colocar primeiro um fio de óleo, espalhe muito bem com uma espátula. E agora vamos colocar por cima do óleo, coco ralado. Você pode estar colocando o coco ralado à vontade. E só despejar toda a nossa mistura, pessoal. Além de ser fácil e deliciosa essa receita, eu espero que gostem. Gente, eu nunca tinha feito. Lembra muito a minha infância. E venho aqui trazer para vocês. E por cima da nossa receita, vamos colocar coco ralado à vontade. Em seguida, vamos deixar descansando por aproximadamente 4 a 5 horas. Aqui para mim foi apenas 4 horas. E agora vamos desenformar a nossa receita. Vamos cortar em pequenos quadrados. Você pode estar cortando do modo que você desejar. E vocês já sabem que receita é essa? Gente, essa receita aqui é Maria Molho. Uma receita especial para vocês. Tenham certeza que essa receita vai lembrar a sua infância. E se você tem aquela avó ou a tia que fazia isso aqui para vocês, marca ela aqui que eu tenho certeza que ela vai adorar fazer essa receita. Então está pronto, galera. Gostaram da receita de hoje? Que nota você dá para essa delícia? Gente, eu dou nota 10. Ficou muito gostoso. Muito obrigado por assistirem até aqui. E até o próximo vídeo. Um grande abraço, pessoal. E fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.